Olá! Hoje a gente vai falar dessa planta mais versátil, Crota. Você pode usar ela na sua casa, dentro da sua casa, na sacada, no seu jardim. E simplesmente existe uma gama de variedade dessa linda planta, como vocês podem ver. Inclusive na mesma planta, como vocês podem ver. E a diferença de folhas surpreendem todo mundo. E a variedade de formatos, por isso que ela é tão famosa. Como eu costumo dizer, é uma verdadeira obra de arte da natureza. Hoje eu vou mostrar para vocês como cuidar dessa planta maravilhosa e como deixar eles bonitos e saudáveis. E aqui nesse vídeo você vai ver um pouco da variedade dela. As folhagens. Lembrando que a espécie de Cróton varia gato. Essa espécie veio da Ilha do Pacífico. Como vocês podem ver, olha aí. Ilha do Pacífico. Quem mora em regiões mais quentes, como a maior parte do Brasil, como vocês sabem. Nessa região dessa ilha, a região é muito quente. É muito parecida com a maior parte do Brasil. Para quem mora no sul, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Porque na parte do inverno tem que levá-la para dentro de casa. Mas essas espécies, no geral, elas foram cruzadas, selecionadas, modificadas, para chegarem a todas essas mudanças aqui. Aqui no canal, você vai ver a mudança de cada uma delas. Olha a variedade, olha os cruzamentos. Cada modificação dela se tornou única com a forma do sombrite e principalmente o cruzamento entre elas. Como vocês podem ver, aqui tem algumas delas. Eu vou mostrar daqui a pouco. Uma das mais conhecidas são a Pietra, que eu vou dar um close aqui. Vou mostrar para vocês. Ela tem uma variedade de cores. Bem diferentes. Bem coloridas. Como vocês podem ver. A beleza dela. Acabei de jogar água agora. As folhas chegam de tão brilhante. Como vocês podem ver. Agora eu vou mostrar para vocês alguma das espécies. Essa daqui, por exemplo, as pessoas chamam de pé de pato. Tem outros nomes também. Outra espécie delas também. Olha o tamanho e a variedade delas. Essa daqui, olha. Lembra um pouco a cróton maçã. Mas é da família delas. Mas é muito similar. Olha lá. E essa cróton aqui, olha. Está tendo a produção aqui perto da minha casa. A gente está tentando fazer um híbrido. Da espécie... Ela é parecida um pouco com aquela cróton canarim. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho também. Olha como que ela é um pouco diferente daquela. É a forma que eles trabalham lá. A produção é única. E... Às vezes... Você nem pode revender. Porque já tem a patente dessa empresa. Olha a beleza dela. E tem essa planta aqui, olha. Que eu enviei até para Joelma. Tem muita gente perguntando. O rei de Sion. E tem também a rainha de Sion. Só que... Eu tenho quase certeza. Que a rainha... Ela é... O sombrite dela quando foi feito. Ela é vermelho, o sombrite. Põe ela até aquela tonalidade laranja. Mas eu estou correndo atrás de informações. Se eu souber de alguma coisa, eu vou falar com vocês. Um dos maiores segredos cróton é a luz. Só para você cuidar do sol direto. Aquele sol lascado. E ela ficar muito bem. Como essa aqui... Que está até modificando as folhas. Essa aqui já é ela mais na sombra. Com o sombrite. Olha como que ela fica diferente. Se vocês puderam ver a diferença. Ela fica um tom diferente. Que não parece ser nem a mesma planta. E quando não bate em sol nenhum. Parece até que... Começa a ser até outro tipo de planta. Não uma crota. Como vocês podem ver aí. Você viu a forma que é diferente? Lá no produtor eles usam uma forma completamente diferente. Coloca um sombrite. Coloca uma proteção diferenciada. Para elas se tornarem o que elas são. Aqui como vocês podem ver. Aí lá na produção deles é equivalente. Como se a gente estivesse deixando na meia sombra. Dentro de casa. Tá bom? E com isso. Quando a gente compra direto do Garden. Ou de outro local. Elas ficam boas para a gente colocar dentro de casa. Claro. Um lugar que tenha claridade. O ideal é perto da janela. E lembrando. Um lembrete para vocês. Que a crota tem que ficar bem próximo. Bem próximo mesmo da janela. Porque senão não vai ficar boa ali. Na sua casa. E que ela leve um pouquinho de sol. Pelo menos ali. Na perto da janela. Ou perto da sua casa. Onde que bata sol. Pelo menos. Uma partezinha do dia. Ou vocês podem fazer igual a mim. Que eu mostrei para vocês. Deixar direto no sol. Como está aqui. Eu posso mostrar de novo. E o cróton. Como eu falei para vocês. O ideal é não colocar direto no sol. Por quê? Porque ela pode queimar mesmo. Queimar mesmo. E ela necessita de um processo de adaptação. Que você tem que botar pelo menos no sombrite. Ou meia sombra. E se você quiser colocar no sol direto. Você tem que colocar. Colocar aos poucos. Que assim ela não vai sentir completamente. E pode enfraquecer sua planta. E ela vai acabar. Se acostumando. Se adaptando no local. E ela vai acabar. Tendo uma espécie de protetor ali. Na parte superior da planta. Que impede dela. De danificar sua planta. E outro segredo do cróton. É a rega. Ele gosta muito de rega. Muito mesmo. Você só não pode dar um mole. Mole debaixo dos seus vasos. Não ter drenos. Tem que ter drenos. Porque senão. Você vai matar sua planta. E de preferência. Questão de substrato. Depois. Eu vou tentar fazer um vídeo com mais calma. Mas não deixe de dar o seu sininho lá. A notificação. Me seguir. Para ajudar o nosso conteúdo. Pode curtir. Pode comentar. Porque é de graça. Você não vai gastar nada com isso. Até o próximo vídeo. Tchau.